Por volta das 15 horas desse último domingo aconteceu um acidente na rodovia PR317 entre Guaraçu e Santa Fé envolvendo duas pessoas que estavam nesta motocicleta Honda Titã com placas de astorga. Socorristas do Ciate foram acionados e foi necessário a presença do médico do SAMU pois uma das vítimas estava em estado grave. Segundo o que foi apurado, o piloto da moto Rafael Aparecido Panis, 19 anos, foi ultrapassar um caminhão baú e durante a ultrapassagem perdeu o controle da moto e bateu num barranco. O garupa Guilherme Henrique Inácio, de 18 anos, também sofreu alguns ferimentos. Após serem atendidos ainda na rodovia, as vítimas foram levadas para o Hospital Santa Casa. O Sargento Santana, do Corpo de Bombeiros aqui de Maringá, falou sobre o estado de saúde dos envolvidos. Duas vítimas fechadas por uma carreta, segundo o relato de uma das vítimas, o condutor, e eles coligiram contra uma árvore na sequência. Uma grave, código 3 e uma código 2, também tem lesão no abdômen, tórax e face. Sempre esse tipo de ocorrência corre risco de morte, até porque a gente acelerou um pouquinho aí, chamou o médico também no local, compareceu no local para prestar um atendimento melhor, um suporte avançado. O condutor na colisão acabou destruindo o seu capacete. A gente faz até um alerta pessoal que usa capacete aberto. Nessa situação aí o motoqueiro não sobreviveria. A gente faz até um alerta pessoal que usa um atendimento melhor, um atendimento melhor, um atendimento melhor, um atendimento melhor, um atendimento melhor.